É exclusivo, temos informações exclusivas. Mega operação da Polícia Civil visa desmontar um esquema de desmanche de veículos. Veículos roubados em São Paulo e Rio, peças vindo de caminhão, remessas e mesas, tudo vendido aqui na capital. Polícia batendo cedinho na porta da casa dos suspeitos. Reportagem na tela do Cidade Alerta. A batida policial chegou logo cedo, assim que as lojas foram abertas. Tivemos acesso a imagens exclusivas. Algumas mostram o tamanho da estrutura das autopeças. O negócio movimenta muito dinheiro. A operação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos cumpriu o mandado de busca e apreensão em oito lojas na região da Canaã e em uma agência de viagens no Alto Buena. Duas pessoas foram presas em flagrante e várias foram conduzidas para prestar esclarecimentos. Já havíamos prendido um indivíduo em flagrante. Tínhamos achado uma lateral de online de roubo que conseguimos apurar que era de procedência criminosa, roubada no estado de São Paulo. Em duas lojas a gente apurou peças adulteradas. Havia funcionários. E tendo em vista que a gente ainda não tem total definição sobre o domínio dos fatos por parte desses funcionários, eles estão sendo ouvidos e liberados e as peças estão sendo apreendidas. Quem responderá pelo crime serão, no caso, os proprietários das lojas. O número de carros furtados e roubados diminuiu muito em Goiás nos últimos anos. Porém, não acabou. Com o cerco cada vez mais fechado aqui, os bandidos investem no roubo em São Paulo e Rio de Janeiro. Desmancham por lá e trazem as peças para vender por aqui. Os proprietários já estão identificados, vão responder pela conduta de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, bem como possivelmente organização criminosa. A furtos e roubos também apura um caso de furto em que o receptador conseguiu correr do flagrante. O problema da comercialização de peças roubadas na Vila Canaã, na região da Vila Canaã, é crônico e é antigo também. Um vendedor de carros procurou a nossa reportagem para denunciar que ele foi vítima de furto. Furtaram uma caminhonete no valor de 110 mil reais dentro da loja dele. No final de fevereiro, os ladrões entraram lá à noite. Perceberam que o veículo estava na parte da frente e mexendo ali nas coisas, eles conseguiram pegar uma chave. A chave reserva da caminhonete. Nisso, testaram, ligaram e ó, deram no pé. Isso no dia 28 de fevereiro. Os dias foram se passando e desesperado, o próprio vendedor de carros, a caminhonete não tinha seguro, começou a investigar por conta própria. Relatos da polícia mostravam que essa caminhonete passou ali na Castelo Branco, na região do São Francisco, à noite, em alta velocidade. O veículo estava rodando sempre à noite. Depois, ele ficou com a esperança bem pequena quando viu que essa caminhonete teria passado ali na região, indo para Inhumas, também à noite. A região de Inhumas teria chácaras que são usadas por esses criminosos para o desmanche de veículos. Mas ele não parou de procurar. E aí, nesta segunda-feira, ele, estando aqui na Vila Canaã, conseguiu ver peças parecidas com a da caminhonete branca dele. Passando a frente de uma loja, eu vi as rodas e os pneus da minha caminhonete. Aí, chegando lá, eu perguntei para o cara se ele tinha mais peças. Aí, eu falei que precisava de uma porta. Aí, ele foi buscar a porta no galpão dele, entendeu? Chegando lá, eu vi que a porta era minha. Aí, eu falei, não, eu vou comprar essa porta aqui, vou esperar o rapaz me buscar. Aí, eu saí e liguei para a polícia. Ele, não conseguindo segurar ali, disse para o vendedor. Falou, essas peças são minhas. São da minha caminhonete roubada. Nisso, o homem que tinha vindo da loja, ali na Consolação, até essa região de galpões aqui, nesta região de galpões, estavam guardadas as peças. Ele conseguiu ver que o homem veio ali da Consolação para cá. E aí, o homem começou a querer fechar a loja em cima dele. Inclusive, nesse momento, a loja está fechada. A PM foi lá, pegou as duas portas, voltou lá na loja, já não tinha mais ninguém. Tinha fugido todo mundo, entendeu? O dono e tudo. Quando os policiais chegaram acompanhando o vendedor de veículos lá na Delegacia de Furtos e Roubos, até advogado, o dono da loja já tinha enviado. Ele vai responder em liberdade. Vai responder pelo crime. Receptação qualificada, ele já está incidindo nessa conduta. E as investigações prosseguirão nos próximos dias. Como é que você está se sentindo? Eu estou sentindo acabado, né? Acabado, cara. Só isso que eu tenho a falar.